Fala aí pessoal, beleza? E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês qual que a gente deve usar Se a gente usa borrachinha de vedação ou se a gente usa cola Essa dúvida veio do ajudante meu Ele perguntou por que em tubulação na parede a gente usa a cola E por que que no esgoto usa essa anel de vedação que chama Que é essa borrachinha preta que é pra não vazar água Funciona da seguinte forma pessoal Na parte da parede, que é uma ligação onde tem água viva Água viva é aquela água com pressão, sabe? É a água que tem força Pode vir da caixa d'água, pode vir direto da rua Então tem que ser colado pra que essa pressão não solte E na parte da terra o que acontece? É muito maleável, pode ser que a terra movimente E se até se movimentar e tiver colado o cano pode trincar Ou ele pode até mesmo descolar, entende? Quando você usa a borrachinha Permite ele movimentar de certa forma a ponto que não vaze água Porque é uma água morta É uma água que funciona somente com a gravidade, vamos dizer assim Então não tem pressão, só a borrachinha já é o suficiente pra não dar vazamento E quando você coloca, ela permite o movimento das peças Vou explicar pra vocês Aqui ó, nós estamos fazendo a ligação de mais um ralo no banheiro É uma reforma simples de um banheiro E só tem ralo dentro do box O cliente pediu pra colocar outro ralo antes do box Eu até aconselho você que está construindo sempre colocar um ralo dentro e fora do box Pra quando lavar o banheiro não ficar sofrendo por cima do box E pra gente colocar, a ligação estava dessa forma Então a gente vai tirar essa conexão aqui A gente comprou um T com redução pra 50 Vamos colocar esse T aqui Daqui vai sair o cano e vai ligar o ralo Mas pra eu conectar esse cano aqui Eu vou usar essa borrachinha A gente coloca a borrachinha Você pode observar que até tem essa volta aqui A gente coloca ela bem encaixadinha E é bom lubrificar Eu uso bastante detergente Mas como aqui não tem detergente Eu não quero comprar Eu peguei um pedaço de sabonete aqui do cliente O sabão estava ali no tanque A gente pegou Então a gente pega e passa aqui Que é pra quê? Pra deslizar o cano na borracha A gente passa aqui Pra dar uma lubrificada pro cano descer Passou aqui, dá uma passadinha aqui também O cano ele já vem com uma leve chanfradinha Tá vendo? Ele já vem chanfrado Que é pra encaixar essa borracha Se você cortar o cano E ficar desse jeito aqui Fica difícil de entrar a borracha Você pega e dá uma chanfradinha nele Você vem aqui E encaixa Com a borrachinha Impede de dar vazamento E fica mais fácil de regular Se essa terra movimentar O cano vai pra um lado Vai pro outro E não vai quebrar Não vai ficar rígido Porque a terra É bem maleável Agora se fosse Parte Aonde vai a água viva A água com pressão Tem que colar Existe hoje A luva de correr Mas como que funciona A luva de correr? Ela tem que ficar Bem pressionada Por exemplo A gente cortou aqui um cano Vamos imaginar Que aqui tem um cano de 50 Que está descendo A gente precisa fazer alguma manutenção E não tem espaço Pra colocar uma luva normal A gente corta as duas partes E põe uma luva de correr E põe uma luva de correr Eu vou deixar o card aqui em cima Pra vocês verem como que usa A luva de correr A forma mais correta Então nessa luva de correr É com borracha Por quê? Ela desliza pra um lado Desliza pro outro E ela suporta essa pressão Ela já é feita pra isso Agora já nessa ligação de esgoto É uma água morta Então não precisa ficar tão justo assim Mas dessa forma Fica impossível de vazar E eu já vou usar também Aqui nessa conexão Essa parte aqui E cano de 50 pra cima Todos vão ter o espaço Pra colocar esse anel de vedação Então a gente coloca aqui Vou fazer o chanfro Nesse tubo aqui E vou encaixar Pra poder fazer a ligação do rabo Tá pessoal? É só essa dica pra vocês Pra vocês saberem a diferença Aonde você usa cola E aonde você usa Esse anel de vedação Então entenda Se for água viva Com bastante pressão A gente usa cola De vez em quando Usa a luva de correr E se for água morta E é onde movimenta bastante Usa sempre aqui o anel E futuramente Se for mexer Ficar fácil Por exemplo Aqui tava com o anel Eu só desencaixei E coloquei outra conexão Se tivesse colado Provavelmente ia perder a peça E ia ter que trocar Então sempre que for esgoto Debaixo da terra Ou lugar que movimenta demais Use sempre aí O anel de vedação Pessoal muito obrigado Pra comparar nossos vídeos Tamo junto E até a próxima Valeu E até a próxima E até a próxima